Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a tag Eu, leitora Bom gente, essa tag foi criada pela Gabi do blog Força na Peruca Loira adorei esse título e aqui tem 10 perguntinhas, né? São 10 perguntinhas que é mais a minha visão como leitora de blog, não somente como blogueira. Vamos lá? A primeira pergunta Entre posts e vídeos qual você prefere? Na verdade eu como leitora, eu prefiro vídeos, né? Eu fico muito mais tempo no YouTube eu acho, eu me divirto mais na verdade, mas como assunto assim, é uma coisa que eu preciso saber bem rápido assim, às vezes eu procurei, caí num blog e é uma coisa muito simples assim eu prefiro post mesmo que uma coisa mais rápida, né? Mas, no geral, eu prefiro vídeo Pergunta número 2 Aproximadamente quantos vídeos você costuma assistir por semana? Ai gente, isso eu não conto quantos vídeos eu assisto por semana, mas eu assisto muitos vídeos, porque qualquer assunto que me chama atenção assim, eu entro né? Eu não assisto só os vídeos das pessoas que eu sou inscrita só das youtubers que eu sou inscrita eu assisto vários vídeos e eu acho que depende do dia, gente no geral, mais ou menos assim, eu assisto uns 5 vídeos por dia dá, né? Uns 35 vídeos por semana mas não são todos os dias então, acho que uns 30 vídeos por semana pelo menos eu assisto A pergunta número 3 é O que te chama atenção a ponto de você clicar para assistir um vídeo? Eu acho que, gente, geralmente é um assunto mesmo é claro que as pessoas falam muito assim, da imagem mas quando o assunto é o que eu tô procurando eu entro, né? Eu vejo lá, às vezes o tempo também do vídeo às vezes eu quero saber ah, como é que pra que serve um pincel chanfrado aí você vê um vídeo lá de 20 minutos aí isso já não, né? Se eu vejo lá pra que serve um pincel chanfrado o vídeo tem lá 5 minutinhos que eu sei que vai ser bem rápido bem objetivo eu com certeza clico então é mais um assunto que eu tô procurando né? Geralmente as pessoas que eu sou inscritas assim, eu assisto todos os vídeos ou pelo menos quase todos A pergunta número 4 é O que mais te incomoda em um blog? Ai gente, difícil Isso me incomoda muito no blog, gente é falta de atenção por parte da blogueira com as leitoras Pra mim, um blog não funciona lógico, pra mim não pra todo mundo um blog não funciona sem as leitoras e eu fico muito chateada quando uma blogueira que nem é tão grande assim, que dá conta de responder comentário acaba não respondendo os comentários A próxima pergunta é assim O que te faz você não assistir o vídeo até o final? Gente, o que mais o que não faz assistir um vídeo até o final é quando a pessoa enrola muito pra poder falar aquilo que ela tem que falar Igual eu falei no começo ah, porque serve o pincel gente, esse pincel é, então tem assim um cabo arredondado não tem isso tem aquilo tem aquilo lá assim, eu acho que é um assunto muito enrolado quando você enrola muito acho que o seu vídeo fica maior isso eu acabo dando xizinho lá e procurando outro vídeo Você prefere vídeos curtos ou longos? Eu acho que depende gente, depende do assunto vlog, geralmente a gente gosta de um pouquinho maior tudo depende do assunto não tem assim se eu gosto mais de curto ou gosto mais de longo depende igual eu falei quando eu quero saber sobre uma coisa eu prefiro mais curtinho mas quando eu quero ver se o dia a dia da youtuber que eu estou seguindo que eu estou assistindo o vídeo eu acho legal um vídeo um pouquinho mais longo mas não tão longo assim um vídeo longo sempre vem no máximo uns 15 minutos a pergunta número 7 você tem hábito de avaliar um vídeo comentar eu geralmente esquece eu tenho hábito sim nem sempre eu faço isso porque eu quero assistir outros vídeos eu vejo lá que tem outros vídeos ali para eu assistir e eu acabo não comentando mas eu tenho hábito sim avaliar sempre avaliar sempre avaliar um vídeo sempre dou joinha eu não dou dislike se eu não gosto do vídeo eu mudo o vídeo eu não fico dando dislike não mas eu sempre tenho mania assim de dar joinha a pergunta 8 é qual rede social além do youtube você usa para ficar por dentro das novidades gente hoje a que eu uso mais com certeza é o instagram sou viciada pergunta número 9 é você gosta de conhecer blogueiros e blogueiras novos ou prefere os antigos eu gosto muito de assistir os vídeos dos blogueiros que eu já sou escrita mas eu sempre procuro youtubers novos eles sempre tem conteúdo sempre você vai ter um conteúdo bacana tem muita gente que fala ah não vou ver esse vídeo aqui porque estou começando agora não deve ter coisa bacana posso ter certeza que tem sim bom gente e a última perguntinha se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral qual seria? porque assim gente tem muita tem muita blogueira que se então assim eles ganham tanto de inscritos ou tão ganham tanto de seguidores no blog deles eles perdem totalmente a humildade eu sei assim que muitas falam que não que não é não perdi a humildade humildade gente não quer dizer assim ah eu usava avon agora eu uso chanel não é isso que eu estou querendo dizer é simplesmente dar atenção para as leitoras como eu já disse sim eu já falei um pouquinho antes as leitoras gente são tudo para um blog são tudo para um canal sem elas um blog ele não existe um canal não existe e por isso assim hoje eu vejo algumas blogueiras o que eu não quero ser como blogueira né eu vou aprendendo com os erros delas para poder não cometer como os meus e para os blogueiras que estão começando eu acho assim que persistência sempre sempre persistência não sou uma blogueira super famosa não sou mas assim quando eu vejo meu canal crescendo a cada dia um pouquinho eu acho que eu tenho três palavras que eu carrego muito comigo que é persistência paciência e muita força de vontade gera conteúdo está sempre buscando melhorar sempre que você puder que você tiver um dinheirinho sobrando invista com o seu blog se você quer trabalhar com isso muita gente faz por hobby mas quer ter o blog o canal como profissão então a minha dica é invista no canal de vocês procure sempre trazer conteúdo de vocês não copie ninguém não copie nenhum jeito de falar de uma blogueira não copie gente por exemplo não copie o nome muitas blogueiras elas tem o nome delas mesmo mas muitas tem nos nomes por exemplo não copie gente os nomes colocando por exemplo vamos lá vamos fazer um famoso vai Nina Secrets a Nina Secrets eu conheço a pessoa como Nina Secrets é Bruna Santino o nome dela mas eu uso como Nina Secrets aí você vai lá e você vai fazer Vivi Secrets então não façam isso tenha o seu nome próprio crie um nome que ninguém tem ainda tá bom e tenha a sua própria identidade então é isso meus amores a última pergunta aqui sinta-se à vontade para taguear quem você quiser eu não vou taguear ninguém então se alguém está vendo essa tag pelo meu canal sinta-se à vontade para taguear se você respondeu se você viu através do meu canal então depois você põe o link aí no comentário para eu ver o seu vídeo também então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dá um joinha para mim se você não for inscrito ainda se inscreva no meu canal porque eu fico muito feliz quando alguém se inscreva no meu canal porque vocês sabem eu enquanto isso me deixa feliz tá bom um mega beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau